Eu descontei o chifre que você me dava Paguei com traição, botei na sua cara Foi do lado de casa Peguei o seu melhor amigo Não me mande mais mensagens Você pra mim tá no passado Me enganou por muito tempo Fez do motel caminho de roça Me enganou amargamente Botando outro em minha frente Ainda dizia vai pra casa Agora sua vez chegou Fama de corno ninguém tira Vou te mostrar como se faz Mulher traída nunca mais Eu descontei o chifre que você me dava Paguei com traição, botei na sua cara Foi do lado de casa Peguei o seu melhor amigo Não me mande mais mensagens Você pra mim tá no passado Eu descontei o chifre que você me dava Paguei com traição, botei na sua cara Foi do lado de casa Peguei o seu melhor amigo Não me mande mais mensagens Você pra mim tá no passado Chora cachorrinho Me enganou por muito tempo Fez do motel caminho de roça Me enganou amargamente Botando outro em minha frente Ainda dizia vai pra casa Agora sua vez chegou Fama de corno ninguém tira Vou te mostrar como se faz Mulher traída nunca mais Mulher traída nunca mais Eu descontei o chifre que você me dava Paguei com traição, botei na sua cara Foi do lado de casa Peguei o seu melhor amigo Não me mande mais mensagens Você pra mim tá no passado Eu descontei o chifre que você me dava Paguei com traição, botei na sua cara Foi do lado de casa Foi do lado de casa Peguei o seu melhor amigo Não me mande mais mensagens Você pra mim tá no passado Você pra mim já é passado Eu descontei o chifre que você me dava Paguei com traição, botei na sua cara Uma criança Legenda Adriana Zanotto